Eu sou a Elisabeta Gomes da Silva, esposa do Amarildo, seja bem-vindo, vim na minha casa, eu moro hoje em dia com meus filhos, com meus seis filhos e quer entrar, pode entrar para conhecer minha casa. Como é que foi essa casa aí, como é que ela foi comprada, quem foi que escolheu, como é que foi tudo isso? Olha, o Estado não me deu nada, realmente eu falo aqui, falo até para o Papa, o Estado não me deu nada. Eu fui a Sérgio Cabral, fui a Eduardo Paes, eles quiseram me dar aluguel social, eu falei que aluguel social eu não queria, porque eu nunca morei de aluguel social e eu tinha seis filhos. Foi a senhora que escolheu essa casa aqui, como é que foi? É, não, porque na morte do Amarildo eu fui morar na casa da minha cunhada com seis filhos, então a gente fica incomodado, entendeu? A gente tem que ter nossa casa, pode ser o que for, mas tem que ser nossa casa. Aí minha cunhada andando atrás de casa, eu andando atrás de casa, aí eu passei aqui subindo essa escadinha dali de frente, eu passei vivendo-se essa casa. Aí no outro dia eu procurei os donos, os donos falaram comigo, eu estou à venda, 50 mil. Aí eu falei, mas aí eu tenho que falar com o meu advogado. Aí eu falei com o meu advogado, ele veio, viu ele, Marcelo, Marcelo Freixo, veio para ver a casa. E ele falou, então Beto, essa casa aqui está boa, pode ficar aí, se você pegar ela, você pega. Aí eu peguei ela e fiquei com ela. Então eu falei, tá bom, vou pegar essa de 50 e o resto foram na loja e comprar as coisas para mim. Geladeira, televisão, jogo de sofá, armário, entendeu? Eu falei, então, fica por aí mesmo. Com o dinheiro que foi arrecadado por Marisa Ponte? É, com esse dinheiro também. Tudo o que aconteceu na casa, a compra da casa, a compra dos imóveis, foi com esse dinheiro que arrecadaram para mim. A senhora confia no que foi feito? Confia em Marcelo? Claro, muito, muito. Ele foi muito, ele foi muito assim, uma pessoa da família para mim, bem dizer. Porque ele veio muitas vezes na minha casa, conversou muitas vezes comigo, com meus filhos, entendeu?